O prefeito de Francisco Beltrão, Antônio Cantelmo Neto, entrou em licença por 20 dias. Durante esse período, o vice-prefeito e secretário de Planejamento, Eduardo Chireia, estará à frente da administração municipal. Autoridades, servidores públicos e a população acompanharam o ato de transição de cargo que aconteceu no rol de entrada da prefeitura. Até o fim de janeiro, o prefeito em exercício terá algumas prioridades já estipuladas com base no plano de governo, destaca Neto. Esse ano nós temos várias atividades, especialmente construirmos tudo aquilo que nós conseguimos em termos de escolas, em termos de unidade de saúde, com o bom relacionamento do nosso governo com o governo federal. Um desafio muito grande na saúde, a implantação da UPA, um binário novo em Francisco Beltrão. E o Eduardo implantará esse ritmo já no início desse ano, justamente hoje, que a prefeitura reabre para o atendimento ao público. Esta já é a segunda vez durante essa gestão em que o vice-prefeito assume o comando do município. Olha, a prefeitura será uma continuidade, né? A gente está no dia a dia da prefeitura, em todos os dias, e com certeza vamos dar o descanso ao nosso guerreiro, ao nosso capitão, que é o Cantema Neto, para nós assumirmos a posição de prefeito do Beltrão. Então, vai ser sem novidades, vai ser aquela rotina administrativa, é claro, com alguma ênfase, por se tratar de início dos trabalhos administrativos em 2015, e consequentemente vai ter uma pegada mais forte no início, mas esse é o normal do dia a dia, resolvendo os problemas planejados e principalmente resolvendo alguns problemas, ou algumas coisas inusitadas que não estão planejadas, que são as mais difíceis. Eduardo começou o ano otimista e quer dar encaminhamento, nesses primeiros dias, em importantes obras. Dá uma ênfase aos parques municipais, do industrial, parque das torres, e alguma complementação de equipamentos na cidade norte, com o parquinho das crianças, tanto na Alvorada como na cidade norte, e também nós temos muitas obras e equipamentos públicos que necessitam de preparação do terreno, da terra plenagem. Então, a nossa equipe do interior, com a do urbanismo, nós vamos dar uma ênfase a isso aí. Assim que retornar, uma das prioridades do prefeito Cantelmo Neto é buscar uma solução para o pedido de descredenciamento do Hospital São Francisco do Sistema Único de Saúde, feito na última semana. Antes de se ausentar, o prefeito enviou um pedido solicitando uma nova negociação com a direção da unidade hospitalar. Segundo a prefeitura, em 2014, os valores pagos pelo município para manter o suporte de urgência e emergência foram elevados para R$ 100 mil. Já no final do ano, uma nova proposta de pagamento, agora no valor de R$ 164 mil, foi enviada pela prefeitura, além da quantia de R$ 180 mil, destinada pelo Estado. Mas a direção do hospital não aceitou e solicitou o descredenciamento porque considera que os valores da tabela do SUS estão defasados. A nossa recomendação é que tenhamos cautela e paciência, especialmente frente ao pedido de descredenciamento do Hospital São Francisco. Esse é um assunto que nós não podemos tratar atropeladamente, que envolve situações de Francisco Beltrão, da região e do governo do Estado. Então, eu quero tranquilizar a população, que estarei tratando disso na minha volta, pessoalmente, junto com a Rose, a secretária da Saúde, para que tenhamos o melhor encaminhamento para todos.